Oi caras de boi, meu nome é João Pedro e hoje é meu primeiro vídeo que eu fiz aqui para vocês verem e conhecerem o Lego mais legal de todos os tempos, que é um mercado. Aqui está o estacionamento de carro, zonal e mais isso, tudo isso, olha, abri a portinha, pronto. Também tem mais essa caixinha cheia de frutas, né, e aqui ó, eu vou mostrar, tem uma melancia e um abacaxi aqui ó. Olha que legal, agora eu vou virar aqui para vocês, olha só, que legal. Aqui abre, aqui ó, filma aqui, pronto, abre e fecha, abre e fecha. Então, também tem cenourinha, laranja, tomatinho, isso aqui não é tomate, é tomatinho e peixe frito no sushi, que legal. Então, agora aqui eu vou mostrar aqui, é coisa de menina isso aqui ó, coisa de menina e gira, gira, até fazendo a maquiagem. Fiz a maquiagem, eba! É muito legal esse Lego, e aqui ó, gente, vou mostrar, isso aqui tem chocolate de presentes e também um lacinho para algumas mulheres. Eita, caiu. Gente, também tem esses brigadeirinhos aqui, ou pode ser cupcake, e as bolachinhas com cookie. Cookie, cookie, cookies, são muitos cookies, muitos cookies, muitos cookies. Tchau pessoal, se inscreve no canal, compartilhe esses vídeos com seus amigos, tchau.